Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da Grande FM Estamos chegando com o programa desta quarta-feira, dia 8 de novembro Levando para vocês os seguintes destaques Fundação MS inicia apresentações de resultados da segunda safra Tecnologia amplia a produtividade da safrinha de milho em 10,6 sacas por hectare Armazenamento correto da silagem é essencial para ganho de produtividade do rebanho Investir em boa genética hoje é ter mais carne e leite no futuro For terra Plantando o futuro Com soluções mais completas Nosso agro, nossa terra For terra Buscando novos horizontes Construindo uma história de paixão Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã Vinte e dois, vinte e dois, vinte e cinco, vinte e dois Amigo agricultor Nós da Agrojangada Construímos com você uma história de tradição e confiança E mais de duas décadas de trabalho, parceria e crescimento Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades Agrojangada e Singenta Estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso Agrojangada, uma empresa do Grupo Singenta A RR Tecnologia Agrícola é uma empresa especializada em agricultura de precisão Capacitada para atender todas as marcas e modelos de GPS A RR faz projeto de pulverização e plantio, atendimento no campo e reparos em GPS Antena e piloto automático, além de oficina mecânica para Casey New Holland A RR realmente resolve RR Tecnologia Agrícola, Marcelino Pires, quinhentos e dezessete, sala B Instagram, RR Tecnologia Agrícola, ponto personal pilot Watts B sete, nove 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 sete um, trinta e cinco setenta O que a meteorologia nos reserva hoje Confira Na região centro-oeste, deveríamos ter mais um dia de sol e calor Mesmo com muitas nuvens que pairam sobre a região e desta forma As precipitações atmosféricas podem trazer pancadas de chuvas rápidas em algumas cidades no fim da tarde Em Brasília, no Distrito Federal, não deve chover e as temperaturas variam entre 19 e 30 graus Em Cuiabá, capital do Mato Grosso, mesmo com possibilidade de pancadas de chuvas de até 8 milímetros O calor deverá ser intenso, com os termômetros marcando entre 25 e 38 graus Em Mato Grosso do Sul, a previsão é de sol na maior parte do dia em todas as cidades do estado Mas que deverão ter temperaturas acima dos 30 graus Em Campo Grande, pode garoar no fim da tarde, as temperaturas ficam entre 24 e 35 graus Em Dourados e região, o sol predomina ao longo do dia À tarde e à noite, deveríamos ter aumento de nuvens e possibilidade de chuvas rápidas Com volume estimado de 9 milímetros As temperaturas devem ficar entre 21 e 37 graus As informações climáticas são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina tem uma linha completa de defensivos, fertilizantes e sementes de soja Milho e pastagens e os melhores produtos biológicos do mercado E sempre buscando inovação e qualidade, tem uma equipe técnica exclusiva para atender ao produtor rural Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone 3426-7288 E em Douradina, 3412-1171 Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Copert Biológico é Copert Exclusivo para agricultores e profissionais do agro A Casa da Lavoura de Dourados e Douradina representa a melhor empresa de sementes de milho do mercado A KWS Sementes, multinacional alemã com mais de 160 anos de tradição no mercado de sementes Aqui você encontra o K9606-VIP3 Um dos híbridos mais vendidos do Brasil por ser referência em estabilidade e produtividade Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone 3426-7288 Em Douradina, 3412-1171 Casa da Lavoura, parceiro KWS Sementes Agora em Dourados, Trator Solo 25 anos no mercado oferecendo amplo estoque de peças multimarcas para tratores, plantadeiras, colheitadeiras, pulverizadores Toda linha de filtros, rolamentos, retentores, grades e discos Atendimento diferenciado e personalizado A agilidade da entrega e pós-venda Serviços vão desde a entrega técnica até a manutenção e reparos em máquinas agrícolas De todas as marcas, profissionais altamente treinados e capacitados Trator Solo, uma das maiores revendas autorizadas com no mundo Marcelino Pires, 7530, Jardim Marcia Fone, 2108-4280 Ouça agora as cotações agropecuárias O Bitcoin recuou e perdeu o importante suporte dos 35 mil dólares Abrindo espaço para as criptomoedas menores Nesta semana, a principal criptomoeda do mercado é negociada a 34.676 dólares Com queda de 1,50% nas últimas 24 horas O Ethereum, o ETH, segue o mesmo ritmo do BTC e encolheu 1,10% para 1.876 dólares Dois índices da empresa MacVector, um que registra 30 tokens e outro com foco nos maiores ativos digitais Subiram 16% e 14% respectivamente em novembro Superando o ganho de 4% da média mais ampla do BTC No mercado agropecuário, aqui em Mato Grosso do Sul A rouba do boi gordo começa o dia hoje cotada com leve queda Sendo os números apresentando R$ 230 Já a vaca gorda também apresenta queda em seus valores E hoje aqui no estado está cotada R$ 206 Entre os grãos, as cotações se mantêm estáveis Por isso hoje, aqui em Mato Grosso do Sul, disponível A saca de soja é comercializada a R$ 126 O milho também segue com os mesmos valores dos últimos dias E hoje, no disponível, está sendo comercializado aqui no estado a R$ 42 A saca Tornearia e Metalúrgica Inox Service Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox Para armazenagens e fabricações diversas Atendendo empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção E instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tornearia metalúrgica Tornearia e Metalúrgica Inox Service Rua C sem número, próximo ao centro de treinamento do Clube 7 de Setembro No Jardim Ibirapuera Ligue 99954-9432 com Leonardo O melhor para a lavoura é ter singenta para ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a Comid traz para você Proteja o seu cultivo, prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo, não duvide Pensou singenta, procure a Comid Consulte um agrônomo As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Pesquisadores da Fundação MS iniciaram o roteiro de viagens por Mato Grosso do Sul Para apresentar os resultados da segunda safra E perspectivas para culturas do milho, trigo e sorgo A equipe iniciou a agenda no dia 31 de outubro Quando repassaram as informações para as assistências técnicas Convenhadas na sede da Fundação MS Os pesquisadores estiveram ontem e hoje retornam para Estiveram ontem em Naviraí e hoje retornam para Maracajú E finalizam a programação em ponta por ano no dia 17 deste mês O evento é voltado para agricultores e técnicos do setor E a participação é gratuita Entre os temas que estarão na pauta nas apresentações estão Adubação, manejo de potássio e suas interações Com o enfesamento do milho safrinha Posicionamento híbridos do milho e sorgo para safrinha 2024 Controle químico da mancha branca e mancha de biopolares em milho Manejo da cigarrinha do milho e de plantas daninhas Performance do trigo no centro-sul de Mato Grosso do Sul e outras pautas Em Maracajú, no dia 8, foi feito um evento presencial no auditório da Fundação MS Que teve, portanto, como um dos principais destaques Todas essas pautas colocadas em discussão para os agricultores aqui do estado E olha, a rouba do boi gordo caiu 23% entre janeiro e setembro E o preço do leite ao produtor, que é o Média Brasil Teve redução de 9,3% no mesmo período, de acordo com o CPEA Além disso, a pecuária leiteira foi bombardeada com a importação de 1,4 bilhão de litros de leite até agosto Em cenários como este, o investimento em genética de qualidade é indispensável Ajustar os custos é necessário, claro Mas não se pode abrir mão da produtividade das próximas gerações Fator essencial para a mudança-derrota Proporcionando o melhor retorno econômico possível após a virada do ciclo Importante destacar que a pecuária é uma atividade de ciclo longo São precisos pelo menos dois anos para ter um bovino pronto para o abate Ou uma vaca produzindo leite E o Brasil está fazendo a lição de casa Segundo dados do CPEA, o peso médio dos bovinos tem se elevado Constantemente atingindo o pico em 2021 Onde tem o último dado consolidado disponível Em duas décadas, saltou de 228 quilos para 278 quilos Elevação de 21,9% Esse resultado contribui não apenas para colocar no mercado melhores carcaças Mas também para impulsionar a produtividade e atender aos mercados internacionais Ainda na pecuária de corte, os bezerros chegam à idade de desmame Sete meses, cada vez mais pesados Levantamento do mesmo CPEA mostra que há uma década O peso médio em Mato Grosso do Sul era de 187,5 quilos Atualmente está em torno de 210 quilos Ou seja, 12% de aumento O melhoramento genético do rebanho leiteiro também é evidente Em 2013, a produtividade média da vaca era de 1.500 litros ano E está agora em 1.825 litros ano De acordo com a Embrapa Gado Leite Há mais de 5 anos atrás 12% das fêmeas do plantel brasileiro eram inseminadas No ano passado, foram 21% Olha, de grande importância na produção agropecuária brasileira O sorgo se destaca por ser versátil, fácil de gestão pelos animais E com menor incidência de micotoxinas nos grãos O que lhe caracteriza como um alimento de excelente fonte de energia Estratégicamente, o insumo é uma alternativa muito rentável Aos produtores podendo ser utilizado principalmente nos períodos de seca Para substituir a pastagem na forma de silagem Ou até mesmo consorciado com grãos e farelos na suplementação do rebanho Diante dessa importância, produzir uma silagem de qualidade é essencial E para isso, a classe produtora precisa ter em mente alguns cuidados Afinal, o que se busca é uma boa alimentação para os animais O que consequentemente refletirá em melhor ganho de peso E maior produção de carne ou leite Dessa forma, o acondicionamento adequado vai conservar o alimento na sua forma úmida Para posterior fortalecimento do gado Após a colheita do sorgo, a planta deve ser cortada para reduzir o tamanho das suas partículas Em até 2 centímetros Essa etapa faz parte do processo de encilagem Ou seja, de cortar a forrageira e compactá-la para o devido armazenamento em silo O tempo que ficará acondicionado depende da estratégia e necessidade de cada produtor Durante esse período, o alimento não pode ser contaminado por bactérias Isso pode ser evitado com o uso de lona de silagem Sua função é impermeabilizar e proteger o produto de contatos externos com o ambiente Ele também impede a entrada de oxigênio para garantir o ambiente anaeróbico Reduzindo a perda de nutrientes causada por micro-organismos aeróbicos indesejáveis A escolha do tipo de silo também é parte fundamental da qualidade desse insumo Antigamente, os pecuaristas utilizavam silos de encosta e aéreo tradicionais nas fazendas leiteiras Com o passar dos anos, a necessidade de tecnificação da propriedade do setor A redução do custo com esses modelos estruturais Os silos de superfície e trincheiras ganharam espaço Esses modelos são formados por lonas plásticas Que devem ser de alta qualidade para a completa vedação A Nortene disponibiliza ao mercado a linha de fabricação exclusiva com a tecnologia israelense A lona de silagem Box HP, nas cores branca e preta As lonas da marca são confeccionadas com material 100% virgem, ou seja, não reciclado Possui espessura homogênea, sem porosidade E traz matérias-primas como o metalseleno e o dióxido de titânio E a ativação Halls Essa ativação é um estabilizante de luz à base de amina E protege a lona contra a ação de raios ultravioletas responsáveis pelo fotooxidação Prolongando a sua vida útil e aumentando a garantia Já o aditivo à base do catalisador metolocelano Confere maior resistência, brilho, transparência à selagem E olha, a aplicação de tecnologias que controlam o estresse abióticos das plantas Trouxe um incremento de 10,6 sacos por hectare na safrinha de milho Ou seja, 640 quilos a mais de produtividade por hectare É o que mostra uma pesquisa feita pela Elicit Plant Brasil Nas áreas em que foram testadas nas tecnologias da empresa Observando claramente o incremento em todos os componentes de rendimento Como o número de peso dos grãos O produto aplicado foi o Bonafit Solução natural à base de extratos de plantas Atuando nas plantas tratadas Tornando-as mais resistentes A ação prejudicial dos fatores climáticos Os quais podem afetar a produtividade Dentre essas faltas O excesso de água e extremos de temperatura Seja frio ou calor A luminosidade Seja o excesso ou falta Como em dias nublados, por exemplo Conforme especialistas Nesta safrinha do milho Se observou uma grande variação nas condições climáticas Um desafio extra aos agricultores E que persiste agora no início da safra de verão Para o desenvolvimento desta nova tecnologia Nesta safra, a Elicit Plant Brasil Contou com o apoio de 12 renomadas e conceituadas instituições de pesquisa Bem como 23 agricultores que cultivaram nos estados do Paraná Mato Grosso do Sul Mato Grosso e Goiás Wilton Pneus Sua melhor opção em Dourados Pneus, agrícolas e industriais A pronta entrega em 3x sem juros Pneus para veículos de passeio Nacionais e importados em 12x sem juros Conheça o showroom da Wilton Pneus E faça um excelente negócio Avenida Marcelino Pires, 283 Próximo ao Parque do Lago Ou ligue 3421-7700 Repetindo 3421-7700 Wilton Pneus Especialista em Pneus O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Na sala de visitas, a informação da Rádio Web Para dizer que Mulheres do Agro 2023 São premiadas por práticas no ECG O papel das mulheres no setor agrícola Tem se expandido e evoluído ao longo dos anos E em 2023, elas continuam desempenhando Um papel fundamental A sexta edição do Prêmio Mulheres do Agro Foi um dos grandes destaques Do 8º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio Onde 10 vencedoras foram reconhecidas Das quais 9 são produtoras rurais Divididas nas categorias de pequena, média e grande propriedade E uma pesquisadora na categoria ciência e pesquisa Lançada este ano Em 2023, a iniciativa da Bayer Em parceria com a Abag Associação Brasileira do Agronegócio Teve como um dos principais critérios de escolha As práticas e projetos Ancorados nos pilares ESG Ambiental, Social e Governança Como nos conta Alessandra Fragrata Gerente de Comunicação da Divisão Agrícola da Bayer É muito bacana ver que desde a primeira edição Em 2018, mais de 1.100 mulheres já inscreveram suas histórias No Prêmio Mulheres do Agro O prêmio já reconheceu 54 produtoras rurais E uma pesquisadora Este ano, inclusive, a premiação completa Há seis anos, o número de inscrições Registrou uma alta de 113% Desde sua criação O primeiro lugar na categoria média propriedade Ficou com Ingrid Graziano Da Fazenda Grota, em Formosa, Goiânia Destacada pelo processo de transição Da produção de pecuária de corte Com uma abordagem centrada Do melhoramento genético Já Ana Paula Curiacos Da Fazenda Três Meninas, em Monte Carmelo, Minas Gerais Levou o primeiro lugar na categoria pequena propriedade Ao implantar técnicas que dão condições de regeneração E conservação do solo Além da sustentabilidade Outros pontos em comuns Entre as produtoras rurais este ano Foi, sem dúvida, a atuação social E o posicionamento como líderes em suas fazendas Os projetos eram muito ligados a escolas, faculdades Parcerias com instituições de pesquisa E uma abordagem de gestão mais próxima e aberta Para os funcionários Que são exemplos práticos de ESG Nesta última edição, a agricultora Flávia Saldanha À frente da Fazenda Califórnia Em Jacarezinho, no Paraná Venceu a categoria grande propriedade Graças à adoção de práticas conservacionistas Do solo na produção de café e grãos A vencedora na categoria estreante em 2023 Foi Patrícia Monquero, engenheira agrônoma E primeira mulher a ocupar os cargos de vice-presidente E presidente da Sociedade Brasileira de Ciência das Plantas Daninhas Para mais informações, acesse o site Prêmio Mulheres do Agro Agência Rádio Web Produção e reportagem Priscila Mendes Alta Paulista Empresa especializada em peças Para toda a linha do agronegócio Peças para tratores, plantadeiras, plataformas Pulverizadores, coletadeiras E para todo tipo de máquinas pesadas Das principais marcas do mercado E agilidade na entrega Soluções de alto desempenho Para manter sua máquina em movimento É com a Alta Paulista Nessa você pode confiar Alta Paulista Peças Agrícolas Sua máquina sempre em movimento Marcelino Pires 6.505 Telefone 6734246235 Desta forma, estamos encerrando o programa de hoje Agradecendo a todos pela audiência Aqui na Rádio Grande FM Conto com a sua audiência novamente amanhã Às 6 horas da manhã Depois do Serginho Sarati Se Deus quiser Um forte abraço a todos E até o nosso próximo programa